Boa noite a todos, hoje o tema da noite é sobre idiotismo Desculpa aqui gente, eu errei um negócio aqui Se as professoras tradicionais, preciso digitar isso aqui, a gente está passando em slide É idiotismo e lucidez, porque nós vamos ver os dois lados da situação Só que antes da gente entrar naquele tema lá, eu queria fazer duas observações Nós vamos ter que falar e selar um pouquinho sobre reencarnação, sobre a encarnação E vamos estar sempre falando nesse termo, idiota, e não é um termo pejorativo que eu quero usar aqui na palestra Segundo dicionário, idiota é falta de inteligência, pessoa com nível mental a um quinto ou menos Do nível normal do grupo de idade cronológica que pertence Então nós vamos tratar o fato como doença, sem ser pejorativo A pergunta do livro dos espíritos, 132, diz o seguinte Kardec pergunta aos espíritos Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que os espíritos devem encarnar? E a resposta foi a seguinte Deus lhes impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição Então nós temos uma meta para cumprir Aqui a gente já vê que ninguém está aqui por acaso A nossa meta é chegar um dia à perfeição Para uns é expiação, para outros missão Mas para alcançarem essa perfeição Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal Nisso é que está a expiação É no sofrimento que nós temos que passar Não tem cumpular e tal Visa ainda a outro fim, a encarnação O de pôr o espírito em condições de suportar parte que lhe toca na obra da criação Para executá-la é que em cada mundo Toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo O que seria esse instrumento para nós? O corpo físico Mas para cada mundo ele toma então uma forma Encarna e depois sofre as diversas reencarnações Sofrendo as diversas vicissitudes para poder chegar à perfeição A fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus Que são os propósitos É assim que concorrendo para a obra geral Ele próprio se adianta Ou seja, para o adiantamento todo do planeta De tudo que acontece Ele também vai se adiantando Então não é só Nós acabamos de ouvir agora Como a tecnologia está avançada Então tudo evolui Não só o espírito que está encarnado Mas tudo que está à volta dele também Então esse é o motivo e a importância Há algum tempo atrás Há muito tempo atrás Nós temos um personagem na nossa história Que é Nicodemus Que era um fariseu na época E ele era uma pessoa muito boa As pessoas gostavam muito dele O que ele podia ajudar as pessoas ele ajudava Mas ele tinha uma inquietação muito grande no coração dele E com a passagem de Jesus aqui Certa vez ele pediu para Simão Pedro Que marcasse um dia para que ele fosse até a casa de Simão Pedro Conversar com Jesus Porque ele tinha algumas perguntas para fazer para Jesus Algumas coisas que ele não entendia E as escrituras não explicavam E ele então, no dia marcado, Jesus o recebeu E ele começou a perguntar Mestre, haverá salvação para todos os homens na Terra? E Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Já se falava em encarnação Portanto, reencarnação não é alguma coisa criada pelo Espiritismo Não é Ele é um fato Ele é um ciclo natural Não se tem religião Não é o Espiritismo que inventou a reencarnação Ela acontece como um processo natural Como um processo de evolução Necessário aos Espíritos Para que eles cheguem a atingir a sua meta Que é a perfeição Então é uma coisa necessária Não é uma coisa do Espiritismo Senhor, como pode um homem renascer sendo velho? E podemos conseguir entender Ele pode entrar pela segunda vez No ventre da sua mãe Nascer novamente Como isso? E Jesus responde Em verdade, em verdade te digo Quem não renascer da água e do Espírito Não poderá entrar no reino de Deus O que nasce da carne é da carne E o que nasce do Espírito é do Espírito Nicodemus, o que te parece injusto na Terra É a justiça do Pai agindo em favor dos homens Aquele que errou Nova oportunidade lhe será dada A fim de que corrija a si mesmo E até que tenham todos Alcançado o reino de Deus Todos Ele não disse um ou outro Todos Então é um processo natural Que todos nós passamos Senhor, como isso pode acontecer? Eu não consigo entender Nascer de novo Perdoa-me, mas eu não consigo compreender E Jesus disse assim Perguntou para ele Nicodemus És pai? E ele respondeu Sim, Senhor Tenho três filhos Se um dos seus filhos Fizer algo errado Você suportaria? Você iria condená-lo ao sofrimento eterno Sem ter o direito de remissão? E ele respondeu Não, Senhor Eu não iria suportar isso Pois é, Nicodemus E como pensa ser o coração de Deus? Tu achas que é incapaz de perdoar? Tu achas mesmo que Deus é incapaz de perdoar? E Nicodemus se falou Então nós vemos que é um processo natural Que todos nós passamos Qual o pai que gostaria de ver o seu filho Queimando eternamente no fogo do inferno? Não se tem mais lógica No mundo em que nós vivemos Com a evolução que o mundo conseguiu ter Sem a chave da reencarnação Nós não conseguiríamos entender Alguns fatos Até episódios Que a gente Tem pessoas aqui Que eu tenho certeza que conhecem Que passam por problemas assim Desse nível aqui em famílias E até mesmo por literatura espírita Quem conhece, quem lê o Espiritismo sabe De diversos casos Que acontece O idiotismo na família E nós temos aqui um caso Para contar hoje Que Allan Kardec conta Em uma revista Espírito De algum tempo atrás De um menino com mais ou menos 13 anos de idade Completamente Indecilizado Mas que ele recobrou a consciência E chegou a contar A sua prova O que estava acontecendo com ele A partir do momento que o Espírito Deixou o corpo físico Completamente imbecilizado Porque ele não conseguia nem comer sozinho Ele não conseguia nem conhecer Os próprios pais Os membros totalmente deformados Ele ficava em uma cadeira Ou em uma cama A mãe o trocava A mãe tinha que dar comida Para ele na boca A mãe tinha que dar banho Completamente imbecilizado O mesmo As faculdades intelectuais Desse menino Estavam totalmente bloqueadas Pelas anomalias Que o organismo apresentava Durante uma sessão Da Sociedade Parisiense De estudos espíritas E com a orientação Do guia espiritual Dos trabalhos Eles fizeram o menino Esse menino Há uma experiência Há uma prova E o resultado Veio comprovar Essa pergunta aqui E a pergunta também 374 Do livro dos espíritos Que diz o seguinte O idiota No estado de espírito Tem consciência Do seu estado mental? Ou seja Quando a pessoa tem O idiotismo Possui essa doença O espírito Eu estou dizendo A alma Quando está encarnada Junto ao corpo físico O espírito Ele tem consciência Do seu estado mental? E a resposta Dos espíritos Diz assim Sim Muito frequentemente Compreende as cadeias Que o entravam O seu desenvolvimento São uma prova E uma expiação Então o espírito Tem a lucidez Porém Quando encarnado Quando ele está No corpo físico Ele não compreende Tchau